Toda essa carga vinha do Paraguai, o motorista de 38 anos tentou fugir por um matagal, mas ele acabou sendo preso. Ele contou aos policiais que receberia aí cerca de 5 mil reais para trazer essa mercadoria aqui para a cidade de Anápolis. Ele disse que tudo isso seria distribuído, ou seja, muita gente ia usar, ou seja, fumar esse cigarro contrabandeado. Segundo os policiais, toda essa carga avaliada em 3 milhões de reais, era mais ou menos 500 carteiras de cigarro. Mais uma grande apreensão aqui no nosso estado, isso aconteceu na BR-153 em Morrinhos. É a Polícia Rodoviária Federal de olho para não deixar esse tipo de carga passar aqui no nosso estado. Silvio.